Igual eu falei no começo, eu vim de uma família onde a gente cultua os mortos desde pequenininho. Qual o nome desse culto aos mortos? É o Butsudan, a gente tem um altar que chama Butsudan. Então é um culto que vem de Okinawa e tal, minha família é tradicional de Okinawa. E a gente tem esse culto aos mortos. Okinawa que é a terra do senhor Miyagi. É, isso mesmo. E aí, eu lembro que na época eu comecei a atender muitas pessoas que tinham problemas com esse Butsudan. Porque o pessoal falava assim, pô, o pessoal da minha família, meus amigos me chamam de Andinho, né? Porque meu nome é Sérgio Anderson, então o Andinho é o do Anderson no diminutivo. Aí eles falavam assim, pô, o Andinho ele tem um terreiro, né? Ele pode ajudar a gente com esse negócio do Butsudan. Porque esse negócio do Butsudan é tão impactante na vida do pessoal que tem em casa, tipo de pessoas ficarem loucas, de pessoas, de acontecer fenômenos em casa, como acontece em terreiro. Eu lembro que uma senhora que era amiga de uma tia minha veio jogar um oráculo comigo e eu comecei a bater no jogo e comecei a ver as questões de pendência com o Reino do Cemitério. Reino do Cemitério batendo no jogo, eu falei, olha, vocês foram no cemitério recentemente, alguma coisa que vocês fizeram lá e tal? Aí ela falou assim, sim, fizemos a exumação, né? De um parente lá e colocaram os ossos ali em umas caixinhas, né? Onde fica realmente numa tumba lá. Eu falei assim, então... E ela reclamando, ela veio questionar a questão do sobrinho dela nesse jogo. Que o sobrinho dela estava com uma dor forte na barriga e já tinha ido no médico. E como era criança, não pode fazer endoscopia, né? Criança e tal. E era só através... E os médicos falaram, não tem nada. Isso, aquilo... Ela foi buscar ajuda espiritual. E aí quando começou a dar no jogo essas questões de pendência no Reino do Cemitério, ele falou assim, então, tem alguma coisa no Reino do Cemitério que está errado lá, junto aos seus ancestrais. Vamos ter que ir lá e abrir a cova. Puta que pariu. E é mó foda abrir a cova no cemitério. Por quê? Você tem que dar autorização. É, não é simples. Não é um negócio simples. E aí, tipo, vai lá e tal, conversa com o coveiro. Só preciso olhar ali a exumação que vocês fizeram semana retrada, ou um mês atrás, alguma coisa assim. E aí, nesse culto do Butsudan, né? Dos mortos, quando a gente faz exumação de um corpo, de um parente, a gente tem que montar o esqueleto na caixa da forma como você vem na terra. Cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores e tal. E depois fazer umas rezas pra, tipo... No assaário ali. É. Na montagem da exumação. Sim, você monta a cabeça. Isso mesmo. Então, tem um fundamento da nossa família isso. E aí, o crânio tava no lugar da barriga. Aí, fodeu. E aí, tipo, as dores de barriga do menino. É, daí que vinha. A gente pegou, tirou a cabeça, colocou no lugar que deveria ficar. Jogamos ali, né, água de um certo local. Fundamento. É, que a gente tem que fazer umas rezas. Colocamos lá. Dia seguinte, sumiu a dor de barriga do menino. Então, o oráculo, ele, né, ele trata dessas questões dos mortos, dependências ancestrais e tal. São coisas, às vezes, que você tá sofrendo, não sabe nem por que tá com isso aí. É, e aí você remete às questões, às vezes, de Exu e Pombagira. E o buraco é um pouco mais embaixo, né. É, e aí, o buraco é um pouco mais embaixo, né.